O Brasil deve enviar até o final deste ano o memorando inicial que vai formalizar o pedido de adesão à OCDE. A entrada brasileira na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico é um dos assuntos debatidos em Brasília na semana Brasil-OCDE. O Brasil foi convidado em janeiro deste ano a dar início ao processo formal de ingresso na OCDE, que reúne as economias mais avançadas do mundo. O pedido formal de adesão à organização deve ser encaminhado até o fim deste ano e a análise do roteiro de acessão deverá durar de dois a três anos. Nós temos o compromisso da OCDE de trabalhar com os comitês, porque há vários temas, tributação, meio ambiente, direitos humanos, governança, produtividade. Então, de trabalhar os comitês de forma paralela, de modo que nós não precisamos esperar um comitê terminar para começar o outro. Em entrevista à empresa Brasil de Comunicação, o chanceler Carlos França disse que a entrada do Brasil na organização vai estimular o crescimento econômico do país. É uma política que nós estamos seguindo com bastante ímpeto na direção justamente disso. Crescimento econômico, possibilidade de criação de mais empresas, maiores investimentos aqui. O ministro da Infraestrutura também comentou sobre a entrada do Brasil na OCDE. O OCDE é um grande selo de ambiente de negócios para o Brasil. Coloca o Brasil num grupo seleto de países do mundo que tenha realmente um regramento pró-business, buscando investidor. A importância da entrada de um país como o Brasil na OCDE é porque ela acaba gerando e oferecendo um selo de qualidade para os investidores internacionais, que em muitos casos apenas podem investir em países que têm justamente um compromisso, que oferece uma segurança jurídica e a OCDE acaba oferecendo essa segurança para muitos investidores. Nesta semana, em Brasília, houve troca no comando do programa regional da OCDE para a América Latina e o Caribe. Após três anos co-presidido pelo Brasil e México, o projeto passou a ser comandado pela Colômbia e pelo Paraguai. O secretário-geral da organização contou que Brasil e OCDE contam com um histórico de aproximação crescente e que a acessão do Brasil ao bloco está no caminho certo.